Olha, um dos parques mais movimentados aqui de Criciúma é esse parque onde eu estou, é o Parque das Nações. Por aqui, milhares de pessoas passam por ano fazendo exercício, caminhando, correndo e também andando no famoso trenzinho que é turístico aqui desse parque. Além da caminhada do pessoal andando de bicicleta, eu tô aqui ó, na pista da caminhada aqui ó. Aqui do lado é a pista da bicicleta. Segunda-feira agora, o parque vai entrar num regime para ser revitalizado. Ou seja, a pista de caminhada, a pista de bicicleta e demais atrações do parque vão ganhar uma roupagem nova. Por que o objetivo desta matéria? Porque obviamente que nós temos que conscientizar a população que depois de revitalizado, que é um presente novamente para quem usa e desfruta esse parque, para que não destrua, para que não acabe. Aqui, Carioca, você pode ver ó, olha aqui ó, ali tem a casa do trem. Ali, aqui ó, passa a ferrovia. O trem também vai ser revitalizado, como a casa vai ser revitalizada, como o trilho vai ser revitalizado, tudo isso pela ferrovia Tereza Cristina. E obviamente, né, que o pessoal da administração vai pedir cada vez mais para que o pessoal tenha consciência a usar. Já começou o trabalho de revitalização, já tem bancos que foram pintados, grama já foi cortada, teve árvore que foi plantada, enfim, o pessoal cuida. Mas, a partir de segunda, vai ter uma melhora significativa aqui no parque, aonde eu estou caminhando. E isso, todas as noites, a maioria das pessoas que gostam da prática do exercício, fazem aqui no Parque das Nações. Olha aqui ó, pode ver que os brinquedos aqui estão todos conservados. Porque toda vida é feito trabalho de manutenção, né, lá tem as quadras de futebol, tem o parquinho das crianças, enfim, você vê que o parque está numa condição maravilhosa. Mas, mesmo assim, ainda vai receber a revitalização das pistas, do trem, para que melhore a condição, para que as pessoas possam usar de forma, de forma educada e de forma ordeira, que não destruam, né. Esse parque aqui já está nessa condição. Já o parque lá do Rio Maina, que é o parque dos imigrantes, está acontecendo muita depredação, que não deveria acontecer, obviamente, porque isso daqui é feito com dinheiro público. Só para informar, novo ano, novo parque, tudo novo, para que você possa desfrutar nos finais da tarde e final de semana.